Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é feriado e a gente resolveu trazer o meu sobrinho aqui no museu para ver dinossauro. Ele é apaixonado por dinossauro. E esse museu fica em Perópolis, que é próximo ao Berapa. No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog mostrando para vocês como que vai ser lá. Na verdade eu vou fazer outro vídeo, como que vai ser lá, mas eu vou fazer um vlog hoje, do meu dia inteiro, o que eu vou fazer aqui no Berapa. Primeiro, a gente já saiu de casa agora, faz uns 15 minutinhos, estamos na rodovia. Deve dar aproximadamente umas duas horas de viagem na minha cidade até o Berapa. Depois vamos nesse museu dos dinossauros, que fica em Perópolis. E provavelmente mais tarde devemos ir almoçar no show. Então, continuem acompanhando comigo o vlog de hoje. Eu vou filmar tudo para vocês, a estrada também em algumas partes. E assim, quando chegar na cidade também eu vou filmar mostrando para vocês, tá? Então saindo daqui, lembrando que saem vídeos novos todos os dias. De segunda a sexta, às sete horas da noite. Sábado e domingo, às meio-dia. A gente está toda reunida, minha família, minha mãe está ali, minha prima, meu sobrinho. Estamos em dois carros, no outro carro está ali e meu esposo. No outro carro está ali minha irmã, amiga dela e minhas três crianças. A gente vê uma turmada boa então. Acabamos de chegar aqui, chama Perópolis. Ó, isso tudo é de dinossauro. A gente vai ver onde pode estacionar o carro agora. A gente vai ver onde pode estacionar as gramas, não é? Chegou e aqui, ó. Oi, de cá. Tá vendo? A gente tem um salão grande, ó. É, ó. A gente tem um salão grande, ó. E, ó, piscando que tem aqui, na verdade. Ih, que dói, hein? Doi. Eu acho que a luta aí, ó. Tá aqui, uns pequenininhos também. Tá aqui, uns pequenininhos também. Tá aqui, uns pequenininhos também. Tá ali, ó. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Tipo o salão de nós. Tá ali, ó. Ai, tá bom. Olha! Eu não arrepende. O sobrinho tá doidinho, gente. Não é a desa do carro, pra eu ajudar o salão. Bebê! Tá bom. É, tá bom. É, tá bom. É. Bebê! É tipo um município bem pequenininho, sabe? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Uns cavalo ali, ó. A gente pode voltar lá, a sessão é lá, né? Eu acho. A gente vai ver se é do ponto ali, ó. Ainda quer ir pra dentro. A primeira vez que a gente vê, que a gente não sabe como funciona. Tá vendo como que funciona, onde pode sessorar carro. passamos uma tarde bem gostada aqui, a gente viu todos os dinossauros eu vou deixar o vídeo completo aqui do museu dos dinossauros pra esse vídeo aqui não ficar muito longo porque esse vídeo de vlog, vou mostrar o passeio que a gente fez, a estrada, passeando a gente conheceu os dinossauros os dinossauros assim, né gente os de estátua, na verdade fomos no museu dos dinossauros aqui é um espaço bem legal, bem verde tem bastante gente aqui que faz piquenique e acho que eu tô esperando a minha família que Deus, tá vendo? eu acho que eu tinha perdido a minha família agora eu vou lá encontrar eles pra gente ir embora vou dar um spoiler pra vocês também gente, como é aqui mas realmente vocês vão ver no vídeo completo, então se vocês vão lá assistir o vídeo completo do museu dos dinossauros em Perópolis é do lado, gente, Perópolis é uma cidade bem pequenininha é do lado de Uberaba vou dar um spoiler pra vocês aqui que é bem verdinho aqui, ó muita gente, eu percebi vem pra cá ainda mais hoje, que é feriado assim pra passar um dia em família, sabe pra ficar fazendo piquenique ó aqui tem um dinossauro pequenininho pequenininho ali tem outro grandão, tá vendo? gente, que lugar bonito olha a imagem quando a imagem é feita na luz, né? tem uma casinha também bem antiga ali que eu acho bem bonita deixa eu mostrar pra vocês uma parte e agora a gente vai pro shopping aqui de Uberaba então eu vou filmar pra vocês também alguma parte de lá tá vendo uma casinha ali, ó bem antiguinha bonitinha, né? então agora a gente vai embora pegar o nosso carro aqui o lugar é bem amplo, gente aqui é gratuito pra entrar o espaço é bem amplo pode vir, brincar, trazer as criançadas as criançadas amam tanto que meus dois sobrinhos estão amando aqui tem restaurante tem lugar pra estacionar carro e é tudo gratuito nunca disse que você vai pagar pra almoçar tem almoço de em torno de 40 reais a 50 reais mas é a vontade a service service então vale muito a pena os preços não são muito caros então bora pro estacionamento pra gente ir pro shopping agora, né? olha o meu sobrinho vou mostrar pra vocês ele Nicolas amor, tira a roda dele ó, chorando aqui, ó a gente faz uma foto com o digníssimo ele fala assim ah, só não tira foto comigo tirando foto, fazendo as coisas esquece, né? então bora tirar uma foto agora acabamos de sair agora do museu estamos indo pro shopping de Uberaba deve dar em torno de uns 30km daqui lá a família tá tudo aqui no carro novamente só mudou a criança agora é outro agora o Nicolas foi pro outro carro então bora chegando lá eu filmo pra vocês também como que é o shopping já fui uma vez no shopping de Uberaba gente, lá é bem bonito mesmo chegando lá vou filmar pra vocês algumas partes também agora acabamos de estacionar aqui de frente ao shopping bora entrar agora a minha ali a minha é pra ser banhadeira o shopping daqui é pequenininho mas o shopping é bonitinho, viu? ó acabamos de entrar agora aqui no shopping pra vocês é um pouco mais organizado aqui chegou e meu sobrinho quer ir no banheiro a gente vai achar um lugar pra levar ele no banheiro estão lotados hoje é feriado tá cheio de gente no shopping desculpado realmente vai lá na mão Lá na mão mesmo Vem com alguém pra guardar pra mim segurar os óculos Meu sobrinho não pode ir no banheiro Ele tem que ir no banheiro Ele tinha que ir no banheiro Ele tem que ir no banheiro Vem no shopping A gente tem que ir com casquinha Porque se não, não é vinho E pra mim a casquinha do McDonald's É a melhor casquinha que tem na vida Comece a tomar aqui agora Tem gente uma torre elf no meio do shopping Só que não A gente tem bastante longe Mães Mães Infantil Brinquedo Brinquedo, né? Porque a criança fica doida Meu sobrinho tá doida Eu brincar nos brinquedos Santana Lojas Brinquedo É no meio do shopping As crianças ficam doidas Pra endoidar os pais McDonald's Gente, esses shoppings Tem McDonald's, né? Todos Demos uma voltinha No shopping Compramos um sorvete Só que távamos cheios Porque almoçamos Lá no Museu dos Dinossauros Então estamos indo embora Agora Bom que a gente descansa um pouco Porque hoje a gente andou Andou aqui nem notícia ruim Gente do céu Tá cansada já De ir embora E descansar O dia já começou O que era escurecer E nós estamos na estrada Quase chegando na minha cidade Nessa hora de ir embora A gente bate um cansaço Porque esse lado do sol Todo mundo praticamente dormindo Só eu e o motorista acordado E esse foi o nosso Olha o pão de sol Que dá pra ver Lá no fundo Tá lindo, viu? A gente aproveitamos bastante Fomos no museu Fomos no shopping Cansamos Estamos cansados Mas já cheguei em casa Da mamãe descansar Então esse foi o vlog de hoje Da viagem nossa de Franca A Uberaba E O que chama? Perópolis Foi onde era o museu Se vocês gostaram desse vídeo Dá o like Se inscreve no canal Lembrando que estamos Somos a 10 mil inscritos Beijos E até uma próxima Tchau, tchau